Foi assim que este samba apareceu Numa roda de bamba ele chegou Trazendo amor, fazendo paz Trazendo amor, fazendo paz Foi então que a grande dor se despediu Porque meu samba foi capaz De trazer paz, fazer amor De trazer paz, fazer amor Porque meu samba na realidade É bem maior que a dor de uma saudade Não é samba triste ou conserto de nobre Nem dinheiro de rico, nem paradeiro de pobre E é meu samba quem diz Foi assim que este samba apareceu Numa roda de bamba ele chegou Trazendo amor, fazendo paz Trazendo amor, fazendo paz Foi então que a grande dor se despediu Porque meu samba foi capaz De trazer paz, fazer amor De trazer paz, fazer amor Porque meu samba na realidade É bem maior que a dor de uma saudade Não é samba triste ou conserto de nobre Nem dinheiro de rico, nem paradeiro de pobre E é meu samba quem diz Porque meu samba na realidade Porque meu samba na realidade Porque meu samba na realidade Porque meu samba na realidade